O bichinho pegando de novo, falta luz? Demorou? Se duvidar não volta Nossa, agora puxou Agora puxou Agora puxou Agora puxou Nossa senhora Calma, aqui está bem tranquilo porque o vento faz a curva Eu estou aqui dentro, meu O bichinho está lá do outro lado do hotel Lá o bichinho está pegando, né? Porque do outro lado aí pega o tempo Pega o vento de cara na janela Está tenso? Está tenso Rapaz E aqui em Cachoeira do Bom Jesus Agora vai acalmar Eu vi que os raios que estavam andando Que estavam vindo, o temporal que estava vindo Era puxado Olha só Olha só Parece que alguém está sofrendo com raiva, né? O carrinho aí, ó E agora vai acalma Mas é a passada E depois vai acalma Pai oieg E aí E aí E aí